Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja sua sombra Por onde você for Para refletir no chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço Me abrigar Uai, seu app de vídeos curtos E aí